Bom, agora estamos chegando na Praia do Santinho. A gente veio lá dos ingleses, caminhando pela trilha, aqui pelas dunas de areia. E agora estamos chegando na Praia do Santinho. Olha a trilhazinha, muito linda essas praias daqui. Estamos chegando. Estamos chegando. Ótimo. Praia do Santinho. Que maravilha! Que maravilha isto aqui! Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! É muito bom! Tchau, tchau, tchau Ela é muito grande, mas ela é linda É muito legal Lá adiante vem o postão do Santinho, ó Oi, Gabriel E aí, Barbarella Tá linda essa freia, né, padre? Olha Que linda aquela pedra lá, ó Olha só Maravilha É a ilha da magia Tá linda Olha aqui É, vou chegar ao cachinho da minha vida Linda Te amo, viu? Te amo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau